Olá, meu querido irmão, minha amada irmã, a paz do nosso Senhor Jesus. Jesus, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de oração. Jesus, tenha uma linda e abençoada mensagem para o teu dia. Ouça com bastante atenção, tome posse dessa palavra, meus irmãos. Abra sua mente, o seu coração espiritual e ouça com atenção do início ao final. A palavra de hoje está em Lucas, capítulo 6, versículo 43 ao 49. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas mais do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa. Cavou o fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente. A torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Glória a Deus, irmãos! Que palavra ungida do Senhor! Irmãos, a árvore, o tesouro e a rocha são figuras da natureza e do nosso dia a dia, que Jesus usa nesse Evangelho para nos dar ensinamentos básicos da nossa vida. Toda árvore é reconhecida pelo fruto, a árvore boa dá frutos bons e a árvore má dá maus frutos. Nós somos a árvore e os frutos são as nossas ações, as nossas realizações, que resultam dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que nós vivemos durante a nossa vida. Damos frutos de santidade quando estamos enraizados na palavra do Senhor e alimentamos o mundo com as nossas boas ações. O homem tira coisas boas ou más do bom ou do mau tesouro do seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. O nosso coração contém o bom e o mau tesouro. O que o nosso coração pensa, planeja, isso será o que iremos realizar, falar, construir. Conforme o nosso coração esteja, nós podemos ter atitudes boas ou más na medida do que pensamos ou do que falamos. E por mais, meu irmão e minha irmã, que tentemos camuflar, esconder as nossas emoções, nós damos mostras ao mundo das nossas reais intenções. Quem ouve as suas palavras constrói a casa sobre a rocha e ela não cai. A casa, meus irmãos, simboliza a nossa vida, que é construída durante toda a nossa caminhada aqui nesse mundo, que é a terra. E a rocha é a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Quem ouve a palavra e põe em prática as palavras de Jesus é um homem prudente, uma mulher prudente, que constrói a sua vida na rocha. Ou seja, seguindo o direcionamento de Deus conforme a sua vontade, por isso consegue enfrentar as dificuldades e ultrapassá-las. Do contrário, aquele que não age assim não conseguirá atravessar as dificuldades, fracassará, será infeliz e perderá o rumo. Sua casa também vai desabar. que nós estamos aqui nesse mundo e Ele não nos promete que nós sejamos livres das tribulações, das dificuldades, mas se nós nos mantivermos firmes na palavra do Senhor, as dificuldades elas virão, porém, não vai nos derrubar, não vai nos abalar, pois nós fincamos a nossa casa, que é a nossa vida, na rocha firme da palavra de Deus. Oremos a Deus Paisinho, cremos que as nossas boas ações não são em vão. Muitas vezes, Senhor, achamos que não somos reconhecidos por elas, que não adianta fazer o bem nesse mundo. Senhor, derrama misericórdia em nós para que sejamos assim também com os nossos irmãos, que possamos sempre dar bons frutos sem intenções de receber algo em troca, pois essa é a sua vontade para a nossa vida. Quando a tentação vier, Senhor, até nós para nos fazer agir de forma errada, nos colocar dúvidas em nosso coração, envia o Teu Espírito Santo, Senhor, para nos dar livramento e nos fazer voltar para os Teus caminhos em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós ao Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus queridos irmãos, estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja contigo. Voltaremos amanhã, se o Senhor assim permitir. ab polu A paz de Jesus e o amor de Maria